O nosso, em um tempo, é mais importante que o outro, mas, a maneira como usas, o teu tempo, é muito riqueza, e tu, queres um tempo, para tu. O nosso, em um tempo, é mais difícil, né? O queHan Palmer! O queHan Palmer? E pra mim? Estás assim Antes de comigo Tudo que já disse Estar é malte e sério Eu já vi o teu piso Vem, vem, não é preciso Sem certeza, então Viva agora como se fosse a primeira vez, não Porque pensaste que te tinha falhado Não deu Te criticaste por nos dar ao tomato Mas eu sei que não é uma coisa certa Confessa Sei que o tempo vais fazer desconhecer Só preciso em cada toque, cada abraço Não esqueça este partido E virá-te ao meu ponto a ver Se eu sei Que tu não fizeste por mal Havia um avião de um branco Sem um ponto final Mas me distaste, me arriscares Não é que te pretens Sem negar que sou eu que sabe Os meus segredos Se eu olhar-te os meus olhos Que eu não te permito E se estás melhor assim Não lhes santas Se o tempo passa E eu percebo que não quero estar sem ti Diz-te um tempo para quê? Agora ajuda-me o momento Estou com o momento em que disseres Que estás melhor assim Quero ouvir Estás melhor assim Se eu não sois a mim Estás melhor assim E assim Aquilo que eu fiz Tudo aquilo que eu fiz Mas tudo aquilo que eu vi Esqueces parte se não precisas de mim Só precisas de ti Só precisas de ter Tu és culpa, vou de volta Sou um teu bom fraco Com todos os modos nos entes E os seus bons Paro Estou impressionado Sem que nada é possível Não desculpa na pensada Contigo é diferente Acordo Fica a indiferença Fica só na consciência Quando as línguas de dar conta Escrevi a minha inserça Mas procura-me só Deixei-me a minha inserça O que existe Desde este tempo E brilho de paciência E eu espero E desespero Sem que nada aconteça Vou escrever E a boca Fica com o ibas Sem que interesse E lá estás tu Às voltas Da minha cabeça Porque há alguém Me diz Que não queres E eu te esqueço E se o tempo passa E eu te dizer Que não quero estar sem ti Mas tu tem Para quê? Agora juro Que me metes No momento em que Dizes Que estás melhor assim Estás melhor assim Simo jeito de mim Estás melhor assim E eu E eu E eu Estás me abriço Um homem por trás da bota Sussurrando assim baixinha No dia E faz a palco E eu não sei o quê Mas já não salta Vanda a bunda Pensa em cada bota Estão na alta E eu teo espaço E eu teo tempo e espaço E eu teo espaço No tempo Perdeste Tem espaço Compromise Compromise Com a defesa E me dedo E me tomo Sobre meus dias Primeiro Sim, sim, sim Se tu pensei Tu capazes É uma prisão Impossível Mas não tu penses Desculpa Porque o sexto O previsível Se sentirem Então Que êxito Tás horrível Essas lágrimas Que escorrem São negras Na cor do rio Hoje já nem se tomam Os fios Sempre sem medos Com que a saber É verdade Toda a gente Tem segredos E tudo o que vale E todas as músicas Que hoje parecem A mentir Nós dizem Foragir Nós dizem Por deixar Nós dizem Por sorrir Nós dizem Por jurar Se é prazer Meu Deus Deixa-me pensar Que é mais fácil Prazer Voltar 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal